O homem foi assassinado esta madrugada Na cidade da praia Mais duas mortes ensombram o fim de semana na capital do país Boa noite, novo assassinato na capital do país Aumenta o número de vítimas Desde confrontos entre jovens do rincuente Naquele cidade que me te vive Que és a nome praia Cidade turbulento que bevive te desgaia Muitos moradores, mas pouco que te trabalha Na praia a vida é si, só sniff e fuma caia Vem te adrenalina Rapazes camuflados, ta espera dinheiro na esquina Toma tudo, bate a paça, depois cheira a cocaína Tudo influenciado, mas é rua aqui em China Me entendo que sai pra me atrapalhar, não tenho pressa Flamou de quinta baixa e gosta que a guerra comece Boa, fica até persino, exato que não meça Sou de pose pro problema, que essa bem-pensa é de besta Vem o feste, que essa leve é inocente Aparentemente, minha física com a mente Me entendo em locais manca thuggy, nem delinquente Que li cuobi, oyo é praia de hoje Se tem maneiras pra ajuda, então não põe more Se tem maneiras pra ajuda, então não põe more Se eu vou cacroja com o filho, na vida de gang na rua, então não põe more Se tem maneiras pra ajuda, então não põe more Se eu vou cacroja com o filho, na vida de gang na rua, então não põe more Cada mês é não um caso que me entamora Se me atraso, que pago a renda, esta bota fora É que pra morrer, que tá creio, patrão que te demora Se eu sou de mim, que tá dependendo, que tá dura Alguém de praia, tudo é si e eu, é que tá jura Sou no momento de tristeza, que eu se juro afunda Me entendo, mas na praia que me ensa vive Já faz muita amizade, mas pouco que me conche Me entendo, convive com o estudo, se cresce thuggy Me encanta fazer cena sujo, buteng que sabe Ali na praia, vida é si e morte, de repente Buteng que sabe, vive direito ou pô, tem sorte Ali na praia, vida é si e morte, de repente Buteng que sabe, vive direito ou pô, tem sorte Oh, yeah, vida na praia Se tem maneras pa'juda, dão no poimo Jovem maneras pa'juda, dão no poimo Se buca croja, com o fijo na vida de gang na rua Dão no poimo Se tem maneras pa'juda, dão no poimo Jovem maneras pa'juda, dão no poimo Se buca croja, com o fijo na vida de gang na rua, dão no poimo Se tem maneras pa'juda, dão no poimo Se tem maneras pa'juda, dão no poimo Se tem maneras pa'juda, dão no poimo Se buca croja, com o fijo na vida de gang na rua, dão no poimo Jee, triste vida Maito pari, se fijo bandido, tali kida Jovem maneras pa'juda, dão no poimo Jovem maneras pa'juda, dão no poimo